Aleluia, oh glórias a Deus, aleluia, porque tanto medo, dúvida, insegurança, inquietação, fica tranquilo Deus está agindo, aleluia, ele me trouxe aqui para te dizer, aquieta a sua alma, eu estou agindo, aleluia, eu ainda estou no controle de tudo, eu vou agir, eu vou intervir, eu vou estender a minha mão, aleluia, a presença de Deus é viva e eficaz, Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente, e por isso nós estamos aqui para essa oração da meia-noite, porque muito pode a oração do justo em seus efeitos, e eu quero ligar a minha fé com a tua, enquanto você dorme, descansa, Deus trabalha por aqueles que neles confiam e esperam, Aleluia, hoje é o dia da tua vitória, não importa o que você está enfrentando, o que você está passando, Deus está intervindo, Deus ainda está no controle da situação, e hoje ele entra com providência, hoje ele entra para dar um basta, aleluia, essa oração é oração de poder, oração da restituição, oração do milagre, eu creio que Deus marcou um encontro contigo, tem momentos que são momentos especiais, tem momentos que o Senhor reserva a fim de derramar da sua glória, da sua chequená, do seu poder, e hoje não vai ser diferente, você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, está abatida, triste, desesperado meu irmão, minha irmã, se prepara para o agir de Deus, porque o socorro hoje chega com mão forte, oh aleluia, você vai pular igual pipoca, cantando o hino da vitória, só o Senhor é Deus, porque até aqui ele tem me ajudado, hoje eu fiz diferente, eu vim para o meu quarto, para o lugar que eu costumo orar às madrugadas, para clamar pela sua vida, há uma unção nesse lugar, há uma virtude nesse lugar, existem lugares especiais na sua casa que você deve separar, que você deve separar para você dobrar os seus joelhos e clamar ao Deus Todo-Poderoso, e aqui estou nesse lugar, para orar, para interceder pela sua preciosa vida, e assim como Deus me entregou visões, sonhos, revelações profundas da parte dele aqui nesse lugar, eu creio que aqui será o Monte Oreb, o Monte Sinai, o Monte da Glória do Senhor, Deus é Espírito, e em verdade em Espírito nós clamamos e oramos, não importa onde você esteja, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Guarda de Israel, ele é o Deus vivo verdadeiro que nos amou primeiro, ele é o Deus do monte e o Deus dos vales, não importa se você está por baixo ou por cima, o que importa é que Deus entra com providência agora, para te arrancar dessa situação de dor, aflição, desespero, apatia, agonia, vamos orar? Vamos falar com quem garante, com quem resolve? Antes de orarmos eu gostaria de pedir a tua inscrição, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, é de graça, não custa nada, clica também no sininho de notificação em todas, fique debaixo dessa cobertura espiritual, porque eu gostaria de estar orando todos os dias por você, nós estamos aqui às 5 da manhã, às 6 da noite, à meia-noite, em um clamor de fé, nós estamos unindo, unindo a nossa fé, nos aliançando em um propósito único, abençoar sua vida, sua casa, sua família, então deposite diante dele agora, toda a sua apreensão, todos os seus medos, sua insegurança, sua dor, aonde está machucando, o seu problema, coloque diante dele agora, porque nós vamos invocar ao Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra e de todo o universo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, se possível for, ore comigo nessa hora, a Deus maravilhoso, príncipe da paz, o Deus da vida, o Deus das causas impossíveis, a quem amamos, confiamos, tememos, te adoramos Senhor, e entramos em tua santa presença agora, no santo dos santos, no lugar da tua habitação, no precioso, poderoso, majestoso nome de Jesus, nós te invocamos agora e te engrandecemos, nós te adoramos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer, porque sabemos que a sua vontade, ela é plena, ela é boa, perfeita e agradável, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos socorrido e nos livrado, de todas as artimanhas, pedras de tropeços, embaraços, contendas, confusões, armadilhas, laços, obras das trevas, por isso eu venho na autoridade do teu filho, ó Pai querido, ministrar e declarar toda a rica sorte de bênção na vida do seu povo, adeus a tantos que entram agora nessa oração da meia-noite, alguns que estão na sua cama, dormindo, mas o Senhor não dorme, o Senhor é um Deus que não tosqueneja e não cochila, o Senhor vela em honrar a sua palavra, o Senhor vela em abençoar a vida daqueles que te amam e que te desejam e que te querem, e nesse momento eles estão testificando e materializando nessa terra o compromisso de te honrar e crer no teu nome, porque eles estão aqui ligadinhos, perseverantes até o fim, meu Pai, eles não abrem mão de serem tocados pela tua presença, Espírito Santo, eles não abrem mão de todas as promessas que o Senhor tem entregue, feito, declarado, proferido, então, meu Pai, eu te suplico, engrandeça, louve, exalte o teu nome através do testemunho dela, através da vitória dele, vai agindo, vai operando, vai socorrendo, Oh, Espírito Santo de Deus, nos ajude nessa hora, intercede por nós com gemidos inespremíveis junto ao Pai, diante da grandeza do Todo-Poderoso, se necessário for, meu Pai, se levante do seu trono majestoso de glória e de vitória, e venha ao encontro dessa pessoa agora, aonde ela estiver, Espírito Santo, envolve ela com a sua luz, vai livrando de todo o perigo, acidente, tragédias, catástrofe, calamidade, de toda a obra das trevas, de toda a obra contrária, de toda a praga, maldição, perturbação, contendo, embaraço, dor, sofrimento, angústia, não importa a diversidade, o problema, o mal, se se levantou, ele se levantou para cair, porque hoje há um decreto no mundo espiritual, eu ligo nessa terra, eu determino no nome de Jesus que o mal vai embora, no poderoso nome de Jesus, acabou o seu legado, acabou as suas forças, pode bater em retirada, porque essa pessoa se entrega ao Altíssimo, o autor e consumador da nossa fé, o Deus que trabalha por aqueles que neles confiam e esperam, é o Deus que enche essa vida agora, com o seu poder, com a sua glória, com a sua luz, com o seu toque, com o seu amor, ah, meu Deus, tu és a esperança da glória, tu és a verdade e a vida, é a tua palavra inefável, a tua palavra não erra, o Senhor não erra, tu és o Deus da verdade, tu és a vida, o príncipe da paz, então, segundo, a riqueza e a plenitude da tua palavra, que vem essa luz agora, que vem a paz do Senhor, aqui é sede a todo entendimento, isso, meu Deus, tira toda a inquietação, toda a agitação, toda a perturbação, todas as síndromes, loucuras, esse desespero, essa contenda no seu interior, ela vai embora agora, tudo aquilo que está fazendo você cochear, entre dois pensamentos, e está trazendo dúvida, incerteza, medo e apreensão, pode sair agora, porque vem a certeza, vem a fé, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa certeza em um Deus vivo e todo poderoso, oh, aleluia, nós te adoramos, Senhor, pela vitória do teu povo, nós te adoramos pelo teu agir, oh, Espírito Santo, vai trabalhando, vai abrindo portas, vai restituindo casamentos, vai abençoando essa família, dos filhos aos pais, aos pais, aos filhos, Deus, em nome de Jesus, todas as promessas, todos os desígnios e cuidados, que o Senhor entregou, faz chegar até ela, faz chegar até ela, meu Deus, faz chegar, faz chegar com a tua providência, oh, aleluia, tira esse medo, essa preocupação, em nome de Jesus, essa ansiedade, meu Pai, ela não sabe como agir, ele está, preocupado, meu Deus, porque a condição financeira, material, não dá para trazer o suprimento, não dá para resolver, não dá para pagar, não dá para quitar, mas tu és o Deus da multiplicação, tu és o Deus que pode fazer render agora, tu és o Deus que pode repreender, o gafanhoto, o roubador, o migrador, o devorador, o destruidor, e tudo aquilo que tem trancado os caminhos dele e dela, acabou o seu legado, porque eu declaro toda a rica sorte de plenitude, riqueza e honra, portas abertas, prosperidade, em nome de Jesus, eu declaro, promoção no seu trabalho, você vai crescer, você vai dar a volta por cima, eu declaro portas de empregos agora, agora, uma porta se abre, mas uma porta vinda de Deus, uma porta que vai honrar a tua vida, uma porta que vai te tirar dessa situação, em nome de Jesus, abençoa essa empresa, abençoa esse negócio, meu Deus, essa pessoa, que trabalha por conta própria, honra a fé dela, honra o trabalho dela, abençoa o trabalho das mãos do seu povo, naquilo que eles fazem, traz a vitória, traz a honra, ah, meu Deus, traz o socorro, vai livrando de todo o perigo, de todo o acidente, tragédias, em nome de Jesus, batida de carro, problemas, Senhor, e circunstâncias contrárias, que acontecem na nossa caminhada, meu Deus, vai livrando, vai livrando, vai livrando, vai livrando, a Deus envia os teus anjos, arcanjos, querubins, serafins, tua comitiva alada, eu te suplico, nessa meia noite, meu Deus, em nome de Jesus, manda carruagem de fogo, meu Pai, a fim de guardar a entrada, da saída, dormir, acordar, o corpo, a alma, o espírito, o ente querido, essa pessoa que ela está apresentando agora, nos comentários, meu Pai, socorre ela agora, protege ela, traz a salvação, traz o resgate, em nome de Jesus, Pai, nós te suplicamos, faça essa oração comigo agora, ó meu Deus, e meu Pai, nós suplicamos agora, pelo teu perdão, pelo teu amor, pela tua infinita benignidade, benevolência, eu arrependido estou, por todos os pecados, que cometi, e eu me volto ao Senhor, também perdoa, aos nossos devedores, eu perdoo, Senhor, a quem eu feri, machuquei, eu perdoo, todos eles, Senhor, e assim, eu te peço perdão também, por tudo aquilo que eu fiz, por todos os erros, vacilos, meu Pai, as pessoas que, desejam o meu mal, que querem a minha destruição, também perdoa, todas elas, o que eu fiz, e o que elas estão planejando, e que desejam o nosso mal, eu libero perdão, para todas elas, meu Pai, usa de tua compaixão, se necessário for, salve elas também, mostra a grandeza do teu poder, na vida delas, porque meu Deus, elas estão cegas, como o Senhor Jesus disse, Pai, elas não sabem o que fazem, ó Deus de maravilha, tira as escamas dos olhos, a cegueira espiritual, traz a luz, a fim de que elas vejam, a grandeza do teu poder, a fim de que elas enxerguem, que o Senhor é Deus, e que se perseguirem, a um desses pequeninos, estão perseguindo a ti, Senhor Jesus, traz a cobertura espiritual agora, em o nome do Senhor Jesus, eu declaro a paz na tua casa, viu, essas brigas, confusões, tumultos vão acabar, hoje o meu Deus, dá um basta, para essa situação, eu declaro a paz, a alegria do Senhor, a provisão, não vai ter mais falta, não vai ter mais dificuldade, em o nome de Jesus, você vai perseverar, você vai ser uma pessoa de oração, voltada para Deus, e Deus vai honrar, a sua atitude de fé, eu quero te abençoar nessa hora, e eu quero te pedir, meu irmão, atende o pedido do seu pastor, minha irmã, e a vontade do Senhor, compartilhe essa mensagem de oração, com no mínimo sete pessoas, sete, dos seus contatos, faça isso, porque aquele que me servir, o pai honrará, é o que está escrito na Bíblia, que o Senhor te abençoe, eu te aguardo, para a palavra e oração do dia, vai ser forte, o que Deus tem preparado, para a sua vida, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu o coração, de homem algum, aquilo que Deus vai fazer, na tua vida, porque você ama ele, fica na paz.